Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer. Sou Lucinéia Nascimento, oi Rian. Oi, gente. Meus amores, hoje é dia de receita e tô com uma bem simples e fácil pra passar pra você. Aquela receitinha do tempo da vovó. É um bolinho de chuva aí, gente, maravilhoso. Mas aí você vai dizer, bolinho de chuva todo mundo sabe fazer. Mas esse tem um segredinho especial pra você, que ele vai ficar, ó, gente, fofinho. Com aquela casquinha crocante por fora, né, Rian? Sim. E bem sequinho por dentro. Então, ó, fique no vídeo e vamos pra receitinha. Então, meus amores, pra dar início a nossa receitinha, a gente vai usar aqui, ó, dois ovos, tá? Então, eu vou quebrar aqui esses dois ovos aqui nessa vasilha. E a gente vai dar uma batidinha nesses ovos, ó. E pra dar aquela mexidinha, eu já vou juntar aqui cinco colheres de sopa de açúcar. Tô usando o refinado, mas também pode ser o cristal, tá? Que a gente vai... É um pouco mais que meia xícara. Essa vasilhinha aqui é meia xícara, viu, gente? Então, vamos mexer bem aqui e já volto com vocês. Então, ó, pessoal, bati bem, né, aqui os ovos com açúcar. E já vou juntar aqui, ó, uma xícara de leite integral, tá? Essa minha xícara, gente, é de 250 ml. E vem aqui o leite e a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Totalmente opcional, mas é bom, né, pra assim, pra apurar mais, assim, o doce, tá? Então, uma pitadinha de sal. Já vou mexendo. E aqui, ó, pessoal, eu tenho três xícaras de farinha de trigo. Essa minha farinha já é aquela fermentada, por isso eu não vou usar fermento. Mas se a sua farinha for a normal, a tradicional, sem fermento, é uma colher de sobremesa de fermento, tá, gente? Então, aqui a gente vai colocando aqui a farinha e vamos mexendo, tá? Vou colocar metade e vou mexendo. Posso ser que a gente precise de mais um pouco pra dar o ponto, mas eu vou mostrar o ponto certinho pra vocês. Então, vou só juntar a farinha todinha e mostro. Então, ó, meus amores, chegamos ao ponto. Olha, gente, certinho as três xícaras de farinha, tá? É porque eu já tenho o costume de fazer, então eu já sei a medida. Então, uma xícara de leite, ó, três de farinha de trigo. Agora, gente, eu pulo do gato pra deixar aquele nosso bolo bem sequinho por fora. A gente vai usar, ó, uma colher de sopa de vinagre de álcool, tá? Tô usando aqui o de maçã. Gente, se não tiver, não tem problema, tá? Faça o seu bolinho. É só mesmo pra dar aquela crocânciazinha por fora. Vai dar certo também sem o vinagre, mas coloca que você vai ver. Vai fazer toda a diferença. Vou só mexer mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, pessoal, tudo muito bem mexidinho aqui. Aqui a gente tem o óleo, a gente coloca uma quantidade boa. A panela é boa assim, uma panelinha mais grossinha, tá, pessoal? E também o segredo de não esquentar muito o óleo, senão ele vai tostar rapidamente por fora e vai ficar aquela massinha crua por dentro. Então, é meio termo mesmo, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar assim, ó. Aqui eu vou ajudar com essa aqui. Uma colher dessa maiorzinha, gente, ó, vai ser a quantidade ideal. Olha, e aqui agora, a gente vai botar aqui e vamos fazer bastante aqui, tá? Ó, vamos colocando. Tá vendo? A temperatura tá ideal assim, ó, não tá muito quente. E é isso. Vou encher aqui a minha vasilha, né, minha panelinha. E volto mostrando pra vocês, assim que eu estiver ficando douradinho. Então, ó, pessoal, nossos bolinhos já estão ficando douradinhos. Olha, gente, fica flutuando. Não estoura o segredo, por isso que não encharca, né, gente? Que fica aquela massa leve, bem crocantezinha assim por fora. Olha isso, que lindeza, né? Então, quando tiver nessa corzinha, já é a corzinha ideal. Então, a gente pega aqui e coloca papel toalha ali na vasilhinha e vamos retirar os que já estão assadinhos e depois vai assar o restante ali pra gente voltar. Olha que lindeza, né, gente? Já voltando. Então, pessoal, mais uma diquinha. Sempre que a gente tirar a primeira remessa assim, é bom você desligar o seu óleo por uns três minutinhos, né, pra que a temperatura baixe um pouquinho, tá? Que é aquele detalhe pra ele não sapecar rapidamente por fora e ficar cru por dentro. Então, vou agora ligar novamente, vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, ó, meus amores, todos fritinhos. Gente, olha, o óleo fica todo na panela, né? Depois a gente já aproveita, é claro, né? E mais uma diquinha aqui pra quem gosta, né, é passar um açúcar com canela, né, Rihanna? É, todo mundo ama, né? Então, ó, coloca... A quantidade não tem certinha não, viu, gente? Coloquei aqui um pouquinho de açúcar, uma meia colherzinha aqui, ó, de canela em pó. E aqui, agora, a gente só vai passar os nossos bolinhos aqui no açúcar, ó. Simples assim, ó, pessoal. Então, vou só terminar aqui, ó, como fica, né, pra vocês verem, tá bom? Então, ó, meus amores, finalizei aqui com açúcar e canela. Olha, gente, que lindeza. Rende bastante, viu? Então, uma receitinha simples, fácil, que rende muito, gente. Olha como fica por dentro. Super sequinho, olha isso, gente. Né, Rih? Muito fofinho. Olha, tá bem quentinho ainda. E aquela casquinha colocante por fora. Tô babando aqui, gente. Vou ter que comer essa delícia, olha. Então, é isso, meus amores, ó. Perfeito. Ideal aí pro lanchinho da tarde, um cafezinho, né, Rihanna? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, se não for inscrito. Compartilhe. Deixem seu joinha pra fortalecer. E façam, né? Que vocês não vão se arrepender. É uma diquinha super simples e fácil. Já tenho certeza que de hoje em diante, vocês não vão mais errar, né, Rih? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus com essa imagem linda. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!